Olá meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as oportunidades de hoje, vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha visão de mercado a fim de contribuir com o desenvolvimento, com o conhecimento de vocês. Bom pessoal, a gente tem aqui nosso índice gráfico de 5 minutos, essa era a nossa observação para o mercado de hoje, nossa expectativa era o mercado replicar a onda 1, que a gente conversou bastante no estudo de ontem, seria replicar a onda 1 aqui para baixo, tendo como projeção 100%, isso se o mercado confirmasse a leitura ABC, que seria abrindo abaixo deste topo. O que nós temos aqui é o mercado negando, o mercado obviamente abre com esse gap de alta e claramente ele mostra para nós, rompendo o topo do B, ele mostra para nós que essa sequência está sem fundamento, então a gente não estava com uma marcação ideal aqui para o movimento, o mercado rejeita ser negociado ali dentro dessas condições que nós colocamos aqui do ABC, então ele não replicou essa onda, ele voltou para dentro desse canal, certo? Então o mercado abre e aí ele entra para dentro do canal, ele tende a ser negociado dentro dessas duas extremidades, mesmo ele abrindo aqui, quando ele retoma este ponto que antes era resistência, ele abre em cima do canal, então o pessoal que é muito agressivo, digamos, já poderia ter feito uma venda aqui, pegado alguns pontinhos quando ele abre dentro desse canal, mas aí ele parte para cima, utiliza ele como suporte, eu não gosto muito de fazer esse tipo de trade, mas é uma possibilidade com um fundamento alto, porque eu não gosto, porque você estaria comprando na máxima, e aí você tem, o alvo seria o topo do outro canal, mas para mim, qual que foi as oportunidades do dia de acordo com a visão que eu tive do mercado hoje? O mercado foi bem direcional na manhã, depois ele passou um período de distribuição e aí depois ele caiu, o trade que eu recomendo, o trade que eu visualizei ali ao longo do dia foi dentro da distribuição, então o mercado, eu tive a visão de que o mercado estava trabalhando no movimento de alta, esse ponto aqui poderia ser uma distribuição e aí, obviamente, dentro de uma distribuição a gente tem aqui o break the ice, o break the ice é quando o mercado rompe e volta a testar e depois vai testar a mínima, certo? E aqui dentro da distribuição, qual que é o ponto importante que eu identifiquei? O mercado fez um topo, fez um fundo, fez um topo com falha de topo, então aqui foi a venda até o último fundo, depois o mercado retoma, uma possibilidade de compra contra a tendência, ao meu ver, não estava confortável em fazer uma compra perto da máxima e aqui o mercado apresenta mais uma vez a possibilidade de venda até novamente a região do fundo do range. Quando o mercado rompe e volta a testar, aí sim você pode partir para uma venda próxima aqui ao fundo, porque o mercado está seguindo a lógica da distribuição, está rompendo, voltando a testar e aí seu alvo é aqui, a mínima do mercado, o mercado chega bem perto dela e depois ele dá uma voltada. Este ponto que o mercado voltou aqui é um ponto espetacular para você negociar amanhã, porque você tem uma alta demanda vendedora nessa região, da mesma forma que aqui em cima, não é muito bom esse ponto porque o mercado passa algum tempo nela, nessa região, o ideal é quando você pega regiões que tem essa rejeição extrema, quando o mercado passa algum tempo aqui, ele de certa forma está aceitando negociar nessa região, então eu não gosto muito. Aqui a gente vai utilizar como região de termômetro, tá pessoal? Bom, doleta, como foi a doleta aqui no dia de hoje? O mercado abre perdendo RR, nossa expectativa obviamente era o mercado replicar o movimento para cima, o mercado replicar ali a onda, certo? A gente teve aqui, deixa eu apagar essa projeção, o mercado abriu perdendo fundo, essa região agora passa, lembra que eu falei para vocês que antes era suporte, agora passa a se tornar resistência, o mercado desce e perde dois fundos, obviamente aqui a tendência é de baixa, a movimentação é de baixa, rompeu, voltou a testar, possibilidade de venda, mercado volta, aqui ele faz uma espécie de um caixote, tá? Dentro desse caixote, o que você tem aqui? Uma lateralização, esse ponto é um ponto de correção, então você tem impulsão, correção para uma nova impulsão, então aqui é uma venda excelente numa resistência, tá? E essa venda você pode fazer o que? Você pode projetar este movimento aqui, porque aqui você tem onda 1, 2, onda 3 e o mercado encosta lá no 100%, você pode olhar como é perfeito. E aí o que você vai fazer? Você tem algumas possibilidades, possibilidade aqui, isso aqui chama armadilha, tá? E aqui você pode interpretar essa trap como sendo uma falha de fundo, tá? Então o mercado rompeu, se ele voltar acima da linha, você pode comprar aqui uma compra arriscada, claramente, você vai fazer uma compra aqui com stop abaixo da mínima expectativa de buscar até o último topo, certo? Como também eu prefiro fazer o que? Eu prefiro ter uma leitura um pouco mais aguçada, então você tem aqui o mercado rompendo a linha, quando ele rompe a linha você tem início a contagem, então você tem onda 1, onda 2. E a possibilidade, claro, da onda 3 testar a última região. Então aqui você vai escolher, nesses duas regiões de suporte que você tem, aqui e aqui, a possibilidade para você fazer uma compra, porque você está fazendo a contagem, certo? Você está fazendo a contagem onda 1, da 2, onda 3, você vai fazer uma compra, o que? Por exemplo, nessa região, botar um stop, certo? E depois você vai seguir comprado, tá? Então você vai utilizar dos suportes ali para você ter essa visão de mercado. E para amanhã, o que nós vamos pensar aí, pessoal? A gente vai trazer esse RR para cá, claro, a gente vai trazer esse outro RR para cá, vamos trazer esse outro RR para cá e nós vamos utilizar esse ponto como termômetro, tá? Então a gente tem aí essa consolidação grande, uma movimentação mais ou menos de alta, né? Bom, e por fim, Forex, vamos pegar o gráfico aqui do Eurodólar. Inicialmente, Eurodólar, gráfico de 60 minutos, nós temos o mercado se desenvolvendo lá, a nossa movimentação tem a linha de tendência, o mercado, de certa forma, deu uma rompida e inclusive fez um fundo duplo. Então aqui pode ser a hora da gente zerar nossa operação, tá? Então eu vou partir para essa visão, porque o mercado está dando início a uma lateralização. Você tem duas opções, ou você zera o trade ou você protege o seu trade acima desse topo aqui, tá? Porque isso aqui pode ser o início de uma correção desse movimento, como pode ser uma reversão por causa do fundo duplo. Depois nós temos aqui o GBPUSD, o mercado está aí andando com a nossa venda, né? Nós antecipamos a venda ali da distribuição, o mercado está seguindo aí de acordo com a nossa movimentação. Você pode utilizar essa linha de tendência aqui para programar o seu stop, tá? E por fim, o SDJPY, o mercado realmente ele não segurou no nosso topo aqui, ele está ameaçando fazer aí um movimento de distribuição, mas agora eu não me sinto confortável em fazer uma venda, porque o mercado fez um fundo duplo, rompeu o último topo aqui, certo? Ele rompeu esse último topo. Então é mais provável que você esperar uma oportunidade, uma leitura de compra agora, tá pessoal? Então a gente vai pensar num viés comprador, porque o mercado, não sei se vocês enxergaram, mas ele rompeu aqui, topo, fundo, rompeu, o ideal é ele voltar a testar para buscar uma movimentação de alta. Pode ser que ele volte a testar nessa região? Pode, mas o ideal é ele voltar a testar um pouco mais barato, né? Quanto mais barato a gente conseguir, melhor é. Certo, pessoal? Bom, e uma informação bacana para todos vocês, o Arrende Mais, para quem não sabe, a casa de análises que eu lancei aí ultimamente de ações, já passou dos 40% de rendimento aí nesses primeiros dias de abril, a gente tem 40% de lucro em posições abertas. Então se você ficou de fora, você perdeu esse movimento espetacular que nós tivemos ali. E para você que quer aprender a negociar utilizando o Price Action Purista, aprender a negociar utilizando a leitura do preço, tomada de decisão por base de oferta e demanda, vem fazer meu treinamento completo e deixa eu te ensinar meus 8 anos de experiência no mercado financeiro e um treinamento totalmente acessível, totalmente didático e totalmente completo aí, incluso o material de Forex juntamente do material da B3. Você faz um investimento de R$190 e tem acesso vitalício a todo o meu material e a todas as atualizações futuras. Pessoal, muito obrigado a todos por mais uma revisão, mais um estudo de mercado. Espero vocês amanhã. Um grande abraço a todos e até a próxima.